E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo Morandini e sejam muito bem-vindos ao canal Ontem nos Cinemas. No vídeo de hoje vamos fazer juntos um unboxing dessa caixa aqui que eu recebi pelo Mercado Livre. Então caso você não seja inscrito aqui no canal, nem precisa parar esse vídeo. Dá uma subidinha na tela, faça sua inscrição clicando no botãozinho aqui à sua direita, ativa o sininho para ficar por dentro de tudo, dá aquela curtida cinematográfica nesse vídeo, curta, compartilha com os amigos e siga o Ontem nos Cinemas nas redes sociais. E claro, pega pipoca, o refrigerante, vem comigo! Marcelo Morandini apresenta Unboxing Reviews de filmes e colecionáveis Ontem nos Cinemas Esses cartazes eu adquiri da vendedora Marcele Silva, lá de Minas Gerais, pelo site do Mercado Livre. São cartazes, eu acredito, aqui de Cinebles, vieram todos dobrados, então vamos abrir juntos, a partir de agora. Vamos lá! E essa caixa, até pelo visto vocês podem ver, com cuidado maravilhoso dos Correios, simplesmente, olha só aqui essa partezinha, eles vieram, vem de Minas Gerais até aqui no Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Acredito eu que os Correios, simplesmente, vieram chutando essa caixa até chegar aqui no meu endereço, mas como são cartazes de papel, não tem problema. Ah, veio até, olha só, veio o pôster também enrolado, pessoal, veio um pouquinho... Ah, não, tá bom, veio bem enrolado aqui, eu vou mostrar pra vocês, ela também foi estudadosa, mandando aqui embalagens em papel. Ah, e vieram, pessoal, além de pôsteres e cartazes, vieram um Lop Cards também, deixa eu ver aqui se tá tudo aqui fora da caixa, olha a bagunça, é, olha a bagunça que eu tô fazendo aqui de papel. Então, muito bem, tudo que eu comprei aqui, eu acredito que seja de cinema, tá tudo em bom estado. Então, vamos começar com o Lop Cards, se lembra o que são o Lop Cards, são essas fotos de cinema, olha só que legal, desse do estilo, deixa eu tentar iluminar um pouco mais aqui, pra vocês verem, esse aqui do filme A Fortaleza, aquele com Christopher Lambert, muito legal, e esse aqui, Os Imperdoáveis, aquele distribuído pela Warriors, com Clint Eastwood. Mais outro Lop Cards aqui, esse aqui, um, ah, vencedor do Oscar de 86, a história oficial, pessoal. Bem legal, esse aqui já é um pouquinho mais rígido, e tem a marcação aqui de trás do cinema que ele tem seu. Não sei qual é, não dá pra definir muito bem. Esse daqui, face a face do Ingmar Bergman, pessoal, que legal, olha só, o Lop Cards original de cinema, claro, com o verso, com aqueles carimbos da censura, liberando pra exibição nas salas. Instinto Selvagem, esse aqui já é um pouquinho maior que os outros, ele é cartonado, ele é um pouquinho mais grossinho, e ele é invernizado, olha só que legal, Instinto Selvagem. Seguindo lá dos anos 80, eu tenho aqui um jogo desse daqui, do Robocop 3. Veio esse Lop Cards aqui, olha só as cenas que legais, e esse daqui também, do Robocop parte 3. Aqui vou botar os dois juntos, e esses colocavam no cinema, pelo jeito que já foi usado, porque tem algumas marcas de grampo. Mas, como eu sempre falo, pessoal, o que importa, desses materiais é que eles sejam originais. Aqui, perdas e danos também, da Paris Filmes, né? Esse aqui é da Paris? É, foi distribuído pela Paris Filmes, do Louise Mahler. Divido, adoro esse diretor, inclusive eu tenho filmes dele também. Mulher Solteira Procura, quem gosta do suspense, com a Jennifer Jason Leigh, e a Bridget Fonda, Single White Female. Muitas vezes, esses Lop Cards não vinham traduzidos aqui para o Brasil, às vezes eles exibiam com título em inglês, e às vezes, quando não estavam em português, eles colavam um adesivo traduzido em cima. Esse aqui, Eternamente Jovem, da Warner, com o Mel Gibson, também recomendo esse filme, muito legal, deixa eu tentar aproximar. Summers By, o Retorno de um Estranho, com Richard Gere, e com... Ah? O que é essa daqui, gente? Não sei. Não me lembro, eu acho que eu não vi esse filme ainda. Não é com aquela de silêncio, nossa, minha memória está bem falha. Mas, enfim, coloque aqui embaixo nos comentários. Ah, eu esqueci essa fila. Eu esqueci enquanto eu estiver gravando esse vídeo. Esse aqui está um pouquinho judiado, mas não preciso nem dizer que foto que é, de que Love Cards é esse filme, o guarda-costas, com o Kevin Costner aqui na frente. Aqui, não sei se essa foto também deve ter sido utilizada por um jornal, porque eles entregaram esse material para a imprensa. E tem algum jornal aqui, Correio da Serra, foto 30, tá? Não sei, já deve ter sido reproduzido em algum jornal desta cidade aqui. Bom, encerrei aqui os Love Cards, e agora vamos para os cartazes. Esse aqui, primeiro, já está dobrado. E vamos ver de qual é o filme. O pessoal faz tanta compra, que eu nem me lembro depois do que tive. Só quando eu recebo, eu fico sabendo de qual filme é. Oh! Mulher Solteira Procura. Olha só que legal, além do Love Cards, eu vou mostrar aqui para vocês lado a lado, está aqui o cartazes de cinema, do filme Mulher Solteira Procura, é de cinema sim, que não tem nada da Helicatel, que foi a empresa que decidiu VHS, na época, né? Lafayette, algum cinema chamado Lafayette, enfim. Está aqui, e junto o Love Cards, um dos Love Cards que faziam conjunto desse cartazes de cinema. Inclusive, claro, todo mundo já deve ter visto esse filme, quem não viu ainda, eu recomendo esse. O segundo, que existe o 2, eu acho que é bem mais fraco, não sei se tem ligação direta em termos de produção. Esse aqui, ah, pera aí, pera aí, esse, oh, esse cartaz aqui, olha só, pessoal, vou ver se vocês conseguem identificar só por isso aqui, ó. Lady Gaga, olha só o cartaz de Nasce Uma Estrela, esse aqui é de cinema, Bradley Cooper e Lady Gaga. Olha só, pessoal, que legal, está bem, o estado dele está muito novinho. Esse aqui é aquela versão de cinema, preto e branco, olha só que bonito isso. E só o nome do filme veio com esse dourado, olha só que legal essa foto deles aqui. E olha, vocês, deixa eu contar a gerar aqui. Ele veio espelhado para colocar num lugar onde tenha bastante luz, e ele ficar bem iluminado. Olha só que legal, nasce uma estrela, pessoal. Então é isso, foi essa pequena compra aqui que eu fiz, mas são itens que eu escolhi a dedo, e que vão com certeza enriquecer meu acervo. E o que vocês acharam dessa pequena compra? Coloque aqui embaixo nos comentários, e caso você não seja inscrito ainda aqui no canal, clica no botãozinho que eu sou à direita e faça a sua inscrição. Ativa o sininho para ficar por dentro de tudo, dá aquela curtida cinematográfica nesse vídeo, compartilha com os amigos, e siga ontem nos cinemas nas redes sociais. Ah, e se tiver um tempinho, dá uma olhada aqui à sua direita, que tem muita coisa legal aqui no canal. Nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho